Música Amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos Trazendo mais um vídeo para o canal pessoal Hoje é quarta-feira 6 horas E 14 minutos 6 e 14 21 graus a temperatura no momento galera Vamos saindo aqui Saindo aqui do posto Posto reforço, aqui em Poções Toquei ontem aí até A meia-noite Para poder chegar cedo ali no posto São Marcos Desengatar o cargueiro aqui E depois ir até Cândido Sales Para engatar um outro Uma outra carreta para fazer um socorro lá Então vamos lá, vamos dar continuidade Nossa próxima parada agora É no posto São Marcos Em Vitória da Conquista Vamos saindo aqui Dia já amanheceu 6 horas 15 minutos Quarta-feira Quarta-feira Vamos saindo e acelerando Para Vitória da Conquista Meu povo Hoje eu vou passar na Vitória da Conquista No Anel Viário Vou passar no Anel Viário do lado Esquerdo pessoal E a próxima vez que eu estiver por aqui Vai ser Feito a gravação No Anel Viário do lado direito E a próxima vez que eu vou passar na Vitória da Conquista Um dia E agora eu vou passar na Vitória da Conquista Polícia Rodoviária Federal a 500 metros Polícia Rodoviária aqui de Poções Planalto 17 Vitória da Conquista 62 Poções 152 quilômetros 152 quilômetros daqui Até Poções Até Poções não Até Cândido Sales Até Poções Até Poções Até Poções Até Poções Até Poções Até Poções E é isso aí galera Vamos que vamos Vamos mandar mais uns abraços aí pra galera aí do canal A galera boa que tá me seguindo aí E vamos lá Vamos começar aí pelo Marcos Roberto de Araucária no Paraná Um abraço Marcos Roberto, um abraço Araucária, Paranazão Cleusa Maria de Caratingas, Minas Gerais, um abraço Cleusa Maria de Caratingas, ela mora na capital, ela mora em São Paulo na capital, um abraço Cleusa Maria, um abraço aí pra sua cidade natal de Caratingas e um abraço aí pra galera da capital, né, de São Paulo capital, Deus abençoe, muito obrigado pela atenção Vanderlei 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 Seron de Cocal, Santa Catarina, um abraço, um abraço pra galera da região sul do Brasil, um abraço pra galera da região sul aí do Brasil, Deus abençoe aí a galera de Santa Catarina Maciel Leite de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, um abraço Maciel, Deus abençoe, muito obrigado, um abraço aí pra Cachoeirinha, Rio Grande do Sul Valdemir da cidade de Mercês, né, cidade de Mercês, Minas Gerais, eu nunca ouvi falar nessa cidade de Mercês Não sei nem pra que lado fica, mas um abraço aí pra Valdemir, né, e um abraço aí pra toda a galera da cidade de Mercês, Minas Gerais José Luiz de Goiânia e a sua esposa Renatinha, um abraço José Luiz, um abraço Renatinha, um abraço pra toda a galera de Goiânia A galera de Goiás aí, um abraço, Deus abençoe a todos Alexandre Medeiros de Bom Jesus, Rio Grande do Sul, Campo de Cima, Altos da Serra, um abraço aí pro Alexandre Medeiros Um abraço aí pra toda a galera do Rio Grande do Sul Wilson Rodrigues de Contagem, Minas Gerais, um abraço Wilson Rodrigues, Deus abençoe, muito obrigado pela atenção Um abraço Wilson, um abraço pra toda a galera de Contagem, Belo Horizonte, região metropolitana do Rio, de Minas Gerais Que Rio, da onde é? O QRA 2022 é de Recife, um abraço aí, QRA 2022 de Recife, um abraço pra toda a galera de Recife Pernambuco Donizete Leão, um abraço Donizete Leão, Deus abençoe, não deixou o nome da cidade, mas tá valendo José Vanir de Cacoal, Rondônia, um abraço José Vanir, um abraço pra toda a galera de Cacoal, Rondônia Carlos Moraes do Piauí, um abraço Carlos Garganta tá falhando, hein Um abraço Carlos, Deus abençoe Um abraço aí pra Piauí, né Um abraço a galera do Piauí, meu povo E é isso aí, vamos que vamos Tamo quase chegando, meu povo, em Vitória da Conquista Sete horas, um minuto Sete e um Vinte graus a temperatura nesse momento aqui Próximo a Vitória da Conquista Daqui a pouquinho a gente tá passando por Vitória da Conquista, meu povo Tamo chegando aqui no Distrito Industrial de Vitória da Conquista, Bahia Rodovia Santos Dumont BR-116 A conhecida Rio Bahia Daqui a pouquinho a gente tá chegando no posto São Marcos Fica do outro lado da cidade Hoje eu vou passar, pessoal, pelo anel viário, tá Pelo anel viário do lado esquerdo Vou descer gravando aqui do lado esquerdo pra vocês Uma próxima que eu vim, eu vou subir gravando pelo lado esquerdo E depois descer gravando pelo lado direito E assim por diante Né? Beleza, pessoal? Então vamos lá Perímetro urbano de Vitória da Conquista E Distrito Industrial também de Vitória da Conquista Vamos lá, vem comigo E vamos curtir o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Caiu meu oitocentos e catorze De vez em quando a língua dá uma enrolada, dá uma travada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É, deve ter chovido bastante por aqui ainda Olha quanta água tem, desde o dia que eu passei Não abaixo a água não, a chuva aqui deve ter permanecido Olha o pessoal tirando as coisas dentro das casas aí Invadido pela água, o carro do lado direito, esquerdo aqui Passando na água Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E é isso aí, galera. Aqui é o Anel Viário de Vitória da Conquista do lado esquerdo do vídeo, pessoal. Do lado esquerdo do vídeo, não, do lado esquerdo da cidade. Lado esquerdo do vídeo. Aí é pra acabar, né? Lado esquerdo do vídeo é pra acabar Então, vamos lá Daqui a pouquinho a gente chega na BR-116 Aqui na verdade já é a BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário Daqui a gente vai fazer o retorno, pessoal E pegar pra lá, né? A gente vai descer ali, ó Cândido Salles, Teoflotone, Rio de Janeiro Às direita, Anangé, siga em frente A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário A BR-116, né? Só que é o anel viário Aqui tem mais um atacadão Do lado esquerdo aqui Daqui a pouquinho a gente está chegando lá no posto São Marcos Estamos chegando aqui no posto São Marcos Meu posto São Marcos Vamos estacionar o cargueiro aqui Vamos procurar um lugar para Desengatar E depois seguir até Cândido Salles E depois E depois seguir até Cândido Salles É isso aí galera Vou encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do canal Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo pessoal E aí 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 E aí